Respondendo ao Abílio Vieira É democracia Exatamente, ao contrário de outros clubes noutros locais nós aqui apreciamos a democracia e não uma postura fundamentalista perante a vida, portanto Somos todos esportistas, todos queremos o melhor para o Porto cada um à sua maneira Felizmente, ao contrário de outras paragens, não somos fundamentalistas, não somos totalitários e portanto temos aqui o Fernando Rio a deixar as suas opiniões José Fernando Rio passando a outro tema já também vindo da semana passada troca muito azeda em termos de palavras entre Jorge Nuno, o presidente do Porto, Jorge Nuno Pinta Costa e também o presidente do Sporting Federico Varandas, que vai culminar prometeu o presidente do Futebol com o Porto com uma queixa-crim Sim, eu acho que era a única solução, era o único fim possível para esta situação era o presidente do Futebol do Porto ou até a própria instituição do Futebol do Porto apresentar uma queixa-crime contra o presidente do Sporting porque é verdade que quem foi ofendido diretamente foi o presidente do Porto, mas a instituição do Futebol do Porto acaba também de ter sido insultada e ofendida pelas palavras totalmente desqualificadas do Federico Varandas presidente do Sporting eu não tenho muito a dizer sobre isto acho que ficou obviamente que houve aqui um escalar de afirmações e o Federico Varandas perdeu a noção perdeu o pé quis entrar aqui numa disputa e acabou por ultrapassar todos os limites e quando é assim fica mal visto perante todos perante os do seu clube perante os do clube adversário e perante até os adeptos de terceiros clubes acho que foi uma figura bastante triste que o presidente do Sporting fez acho que não ajuda em nada a pacificação do futebol português o futebol português não perpassa um momento difícil com a pandemia e com a ausência de público do estádio nos estádios se calhar aí concordo com o presidente do futebol do Porto se calhar até o presidente do Sporting até está satisfeito com a ausência de público no estádio Alvalade porque realmente a pressão dos adeptos sobre o presidente do Sporting é enorme e o descontentamento com a sua presidência também é enorme e assim evita ouvir alguns assubios ou algumas bocas que normalmente até poderia ouvir nesses jogos portanto acho que o Frederico Varendas ultrapassou todas as barreiras do que é minimamente aceitável acho que deixou mal o clube acho que o Porto o presidente do Porto faz muito bem em apresentar esta queixa-crime acho que as instituições desportivas também têm que agir obviamente isto não é não foi um insulto entre dois cidadãos no meio da rua não foi o presidente do Sporting que insultou o presidente do Flóculo do Porto e portanto o Conselho de Justiça da Futebol tem que intervir tem que abrir um processo ao presidente do Sporting e tem que ser castigado em conformidade portanto eu acho que eu não tenho nada a dizer sobre isto acho que o presidente do Porto faz muito bem em processar digamos assim o presidente do Sporting e acho que o Varendas acho que envergonhou mais do que tudo mais do que a si próprio acho que envergonhou os adeptos do Sporting e o próprio e o próprio Sporting Ontem foi dia de apresentação do relatório e contas do Futebol Clube do Porto o que é que tu tens a dizer então sobre a situação financeira do clube Olha David infelizmente as contas são são um desastre são um desastre